Olá pessoal, tudo bem? E o 100% Motor abre a edição especial do Salão Internacional do Automóvel 2018. Fiquem ligados! E nós estamos aqui no stand da Kia, que ela fez um lançamento espetacular, com a presença de várias celebridades, inclusive o Emerson Fittipaldi, não é isso, senhor Ari? É verdade, nós estamos lançando o Stinger ao público agora aqui no 30º Salão Internacional do Automóvel e fizemos uma grande parceria na qual as primeiras 20 unidades foram a Launch Edition by Fittipaldi. Então são 20 Stingers que nós trouxemos, os 20 são numerados, de 1 a 20, logicamente, e o cliente tem a oportunidade de escolher a cor, o estofamento, o chassis e o número que ele melhor lhe convierta. E aí nós numeramos e entregamos pessoalmente na casa dele o veículo, com toda uma entrega técnica para ele conhecer um pouco o carro. E aproveitando, esse é o primeiro esportivo da Kia Motors no mundo. Como você pode ver, ele é um fastback, é o que nós chamamos, ele deveria ser, poderia ser até um cupê, mas como ele é quatro portas, nós então colocamos como um fastback. E um veículo com motor V6, de 370 cavalos, biturbo, acoplado a um câmbio de 8 velocidades, com transmissão automática de 8 velocidades, suspensão eletrônica e um carro que você consegue customizá-lo. Então você, a partir do momento que você entrou no carro, você pode customizar o ronco do motor, a relação de transmissão, se você quer um modo de dirigir mais econômico, mais esportivo. Enfim, ele é para aqueles que realmente gostam de automóvel, aqueles que gostam de sentir a pressão de um motor biturbo na sua mão, um veículo que faz de 0 a 100 em 4,9 segundos. Então é um veículo muito rápido, muito seguro e que ao mesmo tempo é um dos poucos esportivos do mundo que também dão conforto para quatro passageiros, porque a grande parte dos esportivos, ele tem dois lugares. O de trás não é lugar para pessoas adultas, às vezes para criança. Esse não, é para quatro adultos com um bom porta-malas também. Então é um veículo que agrega luxuosidade com esportividade. É um veículo que pode ser usado também no seu dia a dia. Sr. Ari, muito obrigado. Queremos parabenizar a Kia por esse lançamento espetacular e desejar muito sucesso. Muito obrigado. Valeu. Prazer. É o 100% motor do Salão do Automóvel 2018.